Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar marcando o côncavo com o marrom Deixa eu até já avisar que não vai ter música no vídeo hoje, tá? Porque esse YouTube tá me deixando louca Tudo que eu coloco eles falam que tem direitos autorais, que tem não sei o que Eu vou até deixar o link aqui embaixo De um rapaz que ele explica, né, mais ou menos o que tá acontecendo e tal Porque tem muita gente que tá sofrendo com esse problema Então eu vou deixar aí embaixo o link, tá bom? Primeiro, antes de marcar o côncavo, eu vou pegar uma sombrinha branca E aplicar abaixo da sobrancelha Depois disso, com o marrom Vou intercalar entre esse e esse que é o mais claro A gente vai marcar o côncavo Primeiro eu vou passar o que é mais clarinho Depois eu passo o escuro Essa maquiagem aqui, ela vai ser mais carregada nos lábios mesmo Porque no olho, vocês vão ver que é bem simples Qualquer pessoa pode fazer Ó, deu uma marcadinha no côncavo, uma coisa bem simplesinha Aí depois eu vou aplicar o jumbo Em toda a pálpebra móvel Sem encostar no marrom Que a gente já fez Depois que tiver bem espalhadinho Aí a gente vai aplicar uma sombra dourada Ó, essa aqui Ela é quase que um aranja Que ela é bem clarinha Ó, ficou essa divisão da sombra que a gente passou agora E o marrom Aí eu vou pegar o marrom mais escuro Só pra dar uma reforçada E depois volto com a mesma sombra Pra deixar a divisão dela certinha Tá dentro, tá vendo? Feito isso Eu vou aplicar um pouquinho mais do jumbo aqui no canto Vou aplicar uma sombrinha com glitter Vou aplicar uma sombra brilhosa Bem no cantinho Depois disso a gente vai passar o lápis preto Na linha da água E agora o fixador de sombras A gente vai passar ele abaixo do lápis Esse aqui ele é meio gosmentinho, sabe? Um pouquinho gosmentinho Agora a gente vai vir com essa sombra Que é um verde musgo Eu acho lindo esse verde A gente vai aplicar ele em cima do Em cima do fixador de sombras Depois disso Depois disso a gente vai pegar só um pouquinho de sombra preta E esfumar aqui na raiz dos cílios Pra dar uma esfumadinha de luz Aí agora a gente vai aplicar o delineador Aí aqui a gente vai fazer o puxadinho Assim Então você vê que não tem muito segredo Super, super, super fácil essa maquiagem Aí agora a gente vai passar a máscara de cílios Agora eu vou passar essa aqui É a maxi volume definição da Dynes Eu gosto de vir com ela E depois passar a colossal Aí agora eu colo o sal Então ficou assim Aí nos lábios eu tô usando esse lápis Para lábios do Duda Molinos Ele é na cor rubi Você vê que ele fica bem secão Bem mate, né? Se você não gostar tão mate Aí você pode colocar um pouquinho de gloss Bem no centro da boca Bem no meio Porque aí Acho que eu vou passar com o dedo Que ele vai dar um volume Nos seus lábios Ó, só no meio Vai ficar esse aspecto Molhado E ao mesmo tempo ele vai dar um volume Então não vou passar blush E eu não quis passar iluminador Aí o que eu usei foi esse pó Da Boticário Ele é pra pele negra Na cor 6 Aí só isso E pronto Está finalizada a nossa maquiagem Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça de clicar em gostei Avalie, comente o vídeo Divulgue pras amigas Porque essa maquiagem Ela é muito, muito fácil de fazer Você vê que o verde Ele fica lá bem tímido Mas ele aparece Tem o seu, né? O tchan Então É isso Espero que tenham gostado Grande beijo Se inscreva no canal E até a próxima Natal é estressante Não Não é estressante Eu só não gosto das bombas E bomba E pessoas te abraçando Ai, Feliz Natal Pessoa que nem olha na sua cara Te odeia Mas no Natal Ai, amor Ai, amor